Oi gente, bem-vindo ao meu canal Simone Pauluc para mais um vídeo E hoje o vídeo é especial em comemoração ao dia 7 de setembro de 1822 O dia em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822 Às margens do rio Ipiranga, onde ele deu o grito de guerra, independência ou morte? O dia em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil O dia em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822 Quero comemorar aos 9 mil inscritos do meu canal Estou aqui nessa praça que é a Estação Teatro, onde pega o metrô Cariri Nesse local, só que ainda o trenzinho não está funcionando E também estou de frente à Praça Estação Teatro, onde fica ali a Praça Marquise Branca Ali, atrás de mim fica ali o McDonald's, também o Big Bom Preço E subindo vai para o Cariri Garden Shopping Juazeiro do Norte está localizado a 491 km da capital Fortaleza e pertence à região Nordeste E a região Nordeste possui nove estados Dentro da região Nordeste, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte Pernambuco, Bahia, Maranhão e Piauí E o Ceará, onde nós estamos, aqui em Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte pertence ao estado do Ceará, cuja capital Fortaleza Bem, como vocês sabem, Juazeiro do Norte é conhecida carinhosamente como Metrópole do Cariri É uma cidade que tem aproximadamente 300 mil habitantes E olha, o clima aqui está bem gostoso, ventinho Em frente aqui ao metró do Cariri, tem essa belíssima árvore aqui, ó Árvore centenária, uma mangueira aqui, ó E o movimento está intenso pela manhã aqui em Juazeiro do Norte Como vocês podem observar, o movimento aqui é desse jeito Já está todo vapor intenso, dia de sábado Olha aí, ó Tanto para quem desce para o centro, para quem vai para o crato E aqui é a Avenida Paulo Maia, ó Mostrando para vocês Acompanha comigo agora a Avenida Paulo Maia Indo em frente, vai até a cidade do Crato Do lado esquerdo passa a linha Férrea Nós passamos pelo Estação Teatro, uma das estações que pega o metró Cariri A próxima estação é a Estação Parque Antônio Vieira Onde tem a encosta Paulo Maia Nós vamos nos aproximar agora Do lado direito é o Parque Santo Antônio Nós vamos entrar no Parque Santo Antônio E desde já quero mandar um abraço especial para Dedé Batata Abraço para você Dedé Batata Vamos entrar aqui no bairro E falando sobre curiosidades aqui em Juazeiro do Norte Eu estou aqui na rua Pedro Bispo dos Santos No Parque Santo Antônio Esse bairro, o Parque Santo Antônio é um bairro novo Que abaixa é o bairro Coabes, certo? E aqui nesse Parque Santo Antônio fica dentro do bairro Salesianos É um bairro tranquilo que fica próximo ao Cariri Garda em Shopping Ao Big Bom Preço Enfim, também próximo à Praça Estação Teatro Fica também próximo aqui à Avenida Paulo Maia subindo E próximo ao centro, são 20 minutos para chegar no centro E falando sobre curiosidade E também do lado aqui fica próximo ao Colégio Pelúcio Certo? Posto de Saúde Enfim, o bairro ali tem várias coisas É um bairro bem assim Bem avançado Com uma boa infraestrutura Farmácias Banco 24 horas E eu estou nesse bairro Eu quero mostrar para vocês uma curiosidade Que é comum aqui em Juazeiro do Norte As pessoas sentarem na calçada pela manhã Pela noite Conversar, bater um papo com os vizinhos Enfim, eu vou me aproximar de uns moradores aqui Olha, me aproximar deles aqui Eu estou na rua Pedro Bispo dos Santos E falar com esses moradores aqui, olha Me aproximar É um casal, tudo bom? Tudo bom Opa! Tudo bom, graças a Deus E aqui está um casal Olha como é típico Estou mostrando para vocês Eles estão aqui na calça Pelo jeito acabaram de tomar café Olha aqui, olha Na calçada, plena manhã É um bolinho, quem estiver ouvindo Olha, ainda tem um bolinho Gente, olha Juazeiro do Norte Eu estou muito feliz Porque, olha O meu nome é Simone Eu tenho um canal no YouTube E estamos com 9 mil inscritos no canal E eu estou mostrando a curiosidade Juazeiro do Norte Como é teu nome? É Maria Pereira Maria Pereira Devani Gonzaga Devani Gonzaga E vocês moram aqui? Moram aqui, olha Na casa 150 Ah, nessa casa aqui Eu estava até de frente a ela Casa 150 Bom, já que estamos aqui falando Curiosidade de Juazeiro do Norte Eu vou fazer uma pergunta a vocês, tá bom? Tá, tá É, dona Maria Me diz uma coisa Como eu estou falando aqui Eu vejo vocês bem tranquila Aqui na calçada Nessa manhã É comum? Diz pro pessoal aqui Porque tem muitas pessoas no canal De fora, de São Paulo De vários estados Até do fora do país E eu quero que fale um pouquinho aqui Esse momento de estar aqui fora Na calçada conversando Como é? Ai, aqui é muito tranquilo É muito bom Aqui é muito bom É muito tranquilo A rua como que é Bastante carro passando Mas é tranquilo Nessa hora, ó Não tem ladrão Não tem ladrão E aqui a gente fica aqui de manhã De tarde fica ali Que é do lado da sombra Então aqui é o lado da sombra de manhã De manhã E a minha casa do lado da sombra à tarde É tranquilo A gente fica lá sentado Ah, muito bem É ótimo aqui É seu esposo? É meu esposo O senhor Devani O que o senhor acha aqui de Juazeiro do Norte? Muito bom Sossegado Eu sou tranquilo O senhor gosta? Muita paz Muito bem E assim, me diz uma coisa A senhora faz tempo que mora aqui? Tá com 10 anos Mas eu sou daqui Nasci, me criei no Crato Morei aqui muito tempo Aí com 26 anos eu fui pra São Paulo Morei 33 anos lá Aí voltei, tá com 10 anos Mas eu adoro minha terra, viu? Eu vou fazer uma pergunta O que a senhora mais gosta daqui de Juazeiro do Norte? Diz pro pessoal É a tranquilidade É a amizade Os vizinhos aqui Aqui todo vizinho é amigo Não tem vizinho escondido Que nem lá em São Paulo A gente vê Ninguém conhece um vizinho ou outro aqui não Aqui é tudo aberto aí, ó É, deixa eu mostrar aqui, ó É mesmo, viu? Pois é, tudo tranquilo Deixa eu fazer uma pergunta aqui A senhora falou em São Paulo Tem muitas pessoas no meu canal em São Paulo A senhora tem parente em São Paulo? Tenho A senhora pode dizer quem são os parentes? Eu tenho uma sobrinha, socorro A socorro é a minha sobrinha O amor da minha vida, aquela sobrinha, viu? E é, né? Nossa, eu amo aquela menina Ela todo dia liga pra mim E ela tem tanta vontade de vir embora morar aqui Mas não pode Ela acabou de ligar Foi, ela acabou de ligar? Ela acabou de ligar pra mim Ela acabou de ligar pra nós É, eu amo ela Eu tenho fé em Deus que ainda vem morar aqui Ela tem uma casinha ali no... Na Maria Pedrina Eu tenho mais sobrinha Eu tenho mais sobrinha Eu tenho uma irmã que mora lá em... Lá... No... Como é o bairro lá, né? Lá tem Taquera Tem um irmão que mora em Guarulhos Eu tenho outros que moram em Santos Tem bastante parente lá A senhora... O meu canal, ele é muito assim... Muitas pessoas de São Paulo A senhora quer mandar uma mensagem pra essa tua sobrinha Que a senhora acabou de citar? Ah, eu quero sim Vou falar pra ela Socorro Ó, socorro Nós estamos aqui sentados Você tá vendo Eu pensando em você Acabei de ligar pra você Eu tô com muita saudade de você Ô, meu amor Eu te amo Viu, minha sobrinha? Eu te amo Você é uma menina de ouro Eu tenho fé em Deus Que você ainda vai ser muito feliz Vai vir aqui Ficar perto da tia Que já tá tão velha Ô, Tiguei, senhora é bonita Pois é E o senhor, o que o senhor tem a dizer? É, eu adoro ela Muito boa É a sobrinha da idade Olha Esse canal Olha, esse vídeo Acho que vai chegar até a ela Vai ser muita emoção, viu? Vai mesmo Acho que ela vai Ah, mas isso Ela sabe Quando ela ver Ela não vai chorar Ô Você tá vendo aí Ai, aquela menina É uma menina de ouro Quando ela tava aqui Ela fazia tudo pra mim Eu tenho certeza Se ela morasse perto de mim Ela me ajudava muito Nossa Até eu tô emocionada Gente, é muita emoção Assim, o canal É... Poder falar Assim, meu canal Ele é muito família Sabe, dona Maria? Se eu devanei Meu canal é muito família Entretenimento Informação E é muito bom É um canal, assim De informação Matar saudades Porque tem muitas pessoas Que moravam aqui E foram embora E tem vontade De vir pra cá E assim, ela falou muito bem E o senhor também falou A questão da tranquilidade De poder sentar numa calçada Que hoje é muito difícil Sentar numa calçada E falar sobre essa sobrinha minha Que tem muita vontade De vir morar aqui E ela tem muita vontade É o sonho dela Nossa, é o sonho dela Olha, socorro Olha aí A sua tia falando aqui Com muitas saudades Eu tô aqui emocionada Sabe? Porque família é tudo É tudo É a base A família é a base Você que tem uma família Perto de você Procure visitar Procure estar perto A minha família é do Paraná A dele também Olha Ele é paranaense Paranaense Eu sou paranaense Olha, um conterrâneo meu Paranaense Ele é do Centenado do Sul Eu sou do Mais pro lado de Colombo Ali, sabe? Ligado a Curitiba Gente, um paranaense aqui Meu sangue Olha que bênção, gente Então é isso aí Esse vídeo Tá muito emocionante Porque tá com 9 mil Inscritos hoje Tá fazendo 9 mil inscritos São muitas pessoas Acessando o canal E pra mim Eu fico É um prazer imenso Por cada comentário Por cada like Por cada inscrito Tá, gente? Olha Então, olha Muito obrigada Por participar desse vídeo Especial Semana da Pátria 7 de setembro E assim Eu amo minha pátria Eu também amo Amo a sua pátria E amo o Juazeiro do Norte E amo o Juazeiro do Norte E o senhor também Fomos acolhidos, né? Por Juazeiro Então me sinto juazeirense O senhor também é paranaense Ele se sente juazeirense Tão bem 10 anos que ele mora aqui Ele nem crescia Nossa Eu já faz mais de 20 anos Que eu tô aqui Vim pra cá em 96 Então, gente É isso aí, ó Obrigada, Ana Maria De nada Se despeça aqui Com o pessoal no canal Tchau Pra vocês que estão me ouvindo Pra minha sofrinha Que Deus abençoe E que Deus te dê Muita felicidade E que Deus te bebe aqui É muito feliz Amém E o senhor Diz aí pro pessoal Amém Diz aí Tudo de bom pra vocês Pra que vocês tiverem as decisões Que aqui é um lugar tranquilo Amém Então, gente É isso aí Vamos continuar aqui Mostrando as partes Aqui de Juazeiro do Norte Aqui é o bairro Parque Santo Antônio E aqui na rua Pedro Bispo dos Santos Aqui conheci Esse casal maravilhoso Dona Maria E o senhor Devani Vamos continuando Aqui no nosso vídeo Saímos do Parque Santo Antônio Em frente fica aí O Laboratório Vicente Lemos E também a Estação Teatro Onde pega o metrô do Cariri Que vai até o Crato Em frente ao Big Bom Preço McDonald's Banco Itaú E também a Avenida Padre Cícero E do lado a Zaeli Aqui eu tô na parte de cima Do Juazeiro do Norte Que é o Parque Santo Antônio Só que aqui atrás de mim É uma área privada Que futuramente Isso aqui tenho certeza Que vai lotear Tem muitos pés de manga Aqui E nesse local que eu estou É aqui Parque Santo Antônio Que fica próximo A linha ferra Que é subindo Ok E nesse Parque Santo Antônio Ele é um bairro pequeno Que fica próximo Ao bairro Coabesse E aqui ó Tem terrenos pra vender A gente já se informou Terrenos por aqui Na média de 100 mil 120 mil reais Um terreno à vista Certo? Então essa parte de cima Do Juazeiro do Norte Ele É o que eu posso observar Que tá sendo mais valorizado Que se situa mais Pro lado do Do Crato Que dá sentido pra Crato Pra Barbalha Essas entradas Então Se torna mais caro Mostra um pouquinho Aqui de Juazeiro do Norte Um pouquinho do bairro aqui O Pedro Bispo dos Santos Ó Saímos do Parque Santo Antônio Já estamos aqui na avenida Avenida Paulo Maia Ó o movimento aqui De Juazeiro do Norte Ali em frente do colégio Carinho da mamãe Aí saímos ali Do Parque Santo Antônio E aqui ó Hoje tá parada a obra Como vocês estão vendo Ó A Plainara aqui Aí eu vou levar Essa banana Ó gente Como que tá a obra aí Da Encosta Paulo Maia Aqui Ali onde pega o trenzinho Que ainda não está funcionando O metrô do Cariri Que é a Estação Antônio Vieira Também tem a Estação Teatro Que fica em frente ao Big E aqui pra cima E aqui pra cima é o Parque Antônio Vieira Tá aqui Nesse local o pessoal Vem de frutas Já comprei a banana Doze e três e cinquenta Ó Vários tipos de frutas aqui E tá assim Se desenvolvendo se desenvolvendo Se desenvolvendo Tem os prédios Tão cedo Tão cedo a questão do trem O metrô do Cariri Funcionar E nessa parte aqui Vai ficar muito valorizado Já está valorizado Porque aqui Antigamente era a City Hoje ó O movimento é intenso Os carros Eles cortam Vem pela Avenida Padre Cícero Já entra aqui Pra ir pra Crato Então facilita demais O acesso assim E desafoga também A Rua Padre Cícero O pessoal vem aqui Pela Avenida Paulo Maia E também quero mandar Um abraço especial Para todos que seguem meu canal Tô muito feliz Pelo carinho de vocês Mostrando o desenvolvimento De Juazeiro do Norte Saímos do Parque Santo Antônio Na encosta Paulo Maia Que fica ali No Antônio Vieira E agora Estamos aqui seguindo Em sentido Que vai para a matriz Que vai pro centro De Juazeiro do Norte Onde fica A Praça Padre Cícero Observe que as pessoas Nesse horário Fazem caminhadas Tanto pela manhã Como a tarde Também pedalada Que tem a ciclovia E ficou muito bom Essa avenida Que corta Facilita Chegar ao centro Da cidade E gente Muito obrigada Pelo carinho de vocês E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau.